Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lise e sejam bem-vindos ao meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um pack de presets para PodGo. Como prometido, eu lancei recentemente o Performance Strat para PodGo. Que é um pack com 8 timbres totalmente enxugados. E enxugados, por que esse termo enxugado, Lise? Porque é um pack, como tudo que eu faço, eu sempre penso em trazer solução. Esse é pensando extremamente em play. Eu peguei o que eu acho necessário, o que eu julgo ser necessário para uma tocada ao vivo. Pensando no meu contexto, é claro, tudo aquilo que eu vivo. Que eu acho que hoje a grande maioria dos guitarristas vivem também. Toca um pouco de worship. De repente toca alguma coisa mais pesada. Toca um groove de vez em quando. Às vezes precisa de um timbre de John Mayer, uma coisa mais blues. Então, são coisas que eu uso no meu cotidiano, no estúdio, gravando, ao vivo quando eu vou tocar. Então eu falei, cara, eu quero montar um pack somente com timbres que eu preciso ao vivo. E aí foi isso que eu fiz. É um pack que se chama Performance. Eu fiz ele para Strato, ficou muito massa. Tem sido um sucesso. E eu prometi que eu ia atualizar esse pack, editar ele inteiro para funcionar na Les Paul. De fato, quando você liga a Les Paul no pack do jeito que eu fiz para Strato, ele não fica exatamente como fica na Strato. Porque muda, muda bastante. Muda a sonoridade, né? E aí todos os presets desse para Les Paul vai estar marcado LP no arquivo quando você receber, certo? Então, de repente, você comprou para Strato e quer comprar para a sua Les Paul, ele vai estar na descrição, vai ter uma diferença para você perceber quando você pôr na pedaleira para você não se confundir. E é claro que depois você pode renomear, deixar o nome do jeito que fica fácil para você. Mas assim, para quem comprou do Strato e tentou usar na Les Paul, assim como eu tenho feito nas outras pedaleiras também, sabe que alguns presets até soam bem. Mas a maioria, cara, dá muita diferença de quantidade de drive, a parte de grave, agudo. Você tem que dar uma ajustada. E assim, eu acho que qualquer pessoa pode fazer isso. Eu acho que qualquer pessoa pode montar um preset, ajustar um preset a nível mudança de guitarra brusca, né? Porque muda muito. Uma coisa é você pegar uma Strato e pegar uma Tele. Você vai ter que fazer finos ajustes. Agora, você pegar uma Strato e uma Les Paul, muda bastante. E aí o que eu fiz? O que é mais legal? A sonoridade dos timbres tem a mesma proposta. Então, eu não recriei os presets. E sim, eu adaptei eles para que soem com a mesma proposta na Les Paul. E é isso que é legal. Não são timbres que soam totalmente diferente. Então, se você gostou dos timbres para Strato, quando você for tocar na sua Les Paul, ou de repente a guitarra que usa dois Rambucker, ou guitarra que tem uma semelhança com a estrutura de uma Les Paul, esse pack vai servir para você. E você não vai ter sonoridades totalmente diferentes. É claro que muda, porque a Les Paul tem um outro som, né, cara? Mas a ideia é trazer aquela mesma textura, aquele mesmo conceito. Timbre, tocada, é conceito. Tudo tem a ver com isso, né? Inclusive, uma coisa legal de se falar, né? Você tem que entender que os presets foram feitos... O meu trabalho sempre é ajudar você e trazer solução para o seu play. Mas a tocada, a concepção, a forma que você coloca isso dentro da música, e isso compete 100% ao guitarrista, beleza? Galera, espero que vocês gostem do material. Esse material eu fiz um pouco diferente. Agora a gente vai entrar no review dos presets. E eu não fiquei falando, eu só toquei, tá? Vai ter as nomenclaturas embaixo de cada preset e, de repente, das configurações. Todos eles vão ter configurações em modo manual. Eu fui passando um pouquinho por elas, para vocês entenderem. Então, a gente vai ter... Só para eu passar aqui rapidinho com vocês... A gente vai ter um timbre de coros. Um coros clássico, com amplificador Fender. Um Plexi, que é com Marshall. Onde eu usei um IR que eu mesmo desenvolvi. Nesse pack tem dois IRs que eu desenvolvi, galera. Depois a gente tem um Pop Drive. Que ele é uma versão nova do meu antigo Small Drive Vox. Ele é feito com Vox e também com IR que eu desenvolvi. Não é IR de terceiros. É meu mesmo, né? É terceiro Lise. E aí temos um Fender LP. Que esse timbre seria o Fender Strat na Les Paul, na Strato. Porém, não faz muito sentido eu colocar Fender Strat num preset para Les Paul. Então, eu mudei para Fender LP, tá? Todos vão ter o nome LP no final. Só o groove que eu esqueci de colocar. Mas eu estou gravando esse vídeo. E eu fiz o vídeo para testar todos os timbres novamente, né? Porque eu já fiz vários testes. E agora eu vou corrigir se tem alguma nomenclatura errada. E exportá-los para colocar na Hotmart. E também fica pronto para enviar para você, para o WhatsApp, caso você queira adquirir. E aí também temos o Clean Worship LP. Que é um timbre... É, cara. Vai ser tudo igual o Pack de Strato, beleza? Só que na Roupage Les Paul. O Drive Worship LP. Esse aqui também falta o por LP. Eu não coloquei. O Lead Worship LP. Também não coloquei. Preciso colocar. E o Clean Groove LP. Que ele está aqui na descrição, só que aqui não cabe o LP. Então, são oito timbres essenciais. Galera, fiquem agora com as tocadas por cada preset. E se você gostar desse material, link na descrição do vídeo. Tanto do meu WhatsApp, como o link da Hotmart. Para você adquirir pela Hotmart. Na Hotmart, você comprando, eles vão te mandar direto o arquivo no seu e-mail, beleza? Então, quando você compra, é só aguardar que vai chegar. E tem também o link do meu site. O que é o meu site? Ele é processado pelo Mercado Livre. Então, de repente, você gosta de usar o Mercado Pago. Você pode entrar nesse link do meu site para comprar. Se você mandar mensagem para o meu WhatsApp, eu também posso te mandar o link direto do Mercado Pago. Sem ser anúncio, tá? Só que, comprando pelo meu site, você tem que... Eu vou receber sua compra. E aí, eu envio manualmente para o seu e-mail. Na Hotmart é automático, tá bom? O preço do PEC é muito bacana. Você pode parcelar pelos links. Ou à vista, você me chamando no WhatsApp, tá bom? Eu também vendo, galera. A pedaleira PodGo, para quem não sabe. Tem pedaleira PodGo à venda. Eu tenho, recentemente, HX Stomp XL Branca, Valiton GP200, Helix LT e também HX Stomp Normal. Valores, maiores informações. Você pode me chamar no WhatsApp sobre esse assunto também. Um trabalho extremamente consolidado, muito sério. Tenho já centenas de clientes por todo o Brasil. E, graças a Deus, nunca tivemos problema com ninguém. Sempre fazendo tudo da maneira mais correta possível. Entrega, envio, pós-venda, garantia, tudo certinho. Beleza, galera? Obrigado. Fiquem agora com os presets. E até o próximo vídeo. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto